Atenção, Cranzebeck! Ao top de quatro já vai! Já, 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 já vai! Atenção, Cranzebeck! Você é meu chuchuzinho! Music! Esmerikundi! Oche de ai, ai, ai! Mas comigo ela nunca se casar! Oche de ai, ai, ai! Na Brasília amarela com roda gaúcha ela não quer entrar! Oche de ai, ai, ai! É feijão, bujaba, desgraçada! Não quer compartilhar! Mas ela é índia! Munte o mar do relíndio! Veri, veri, binti, pus! Você me deixa doidão! Oche de ai, 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 ai! Oche de ai, 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 ai. Não quis viajar Comprei um redor de uma calça Pioru que ela não quer usar Comprei um barajor Eu não sei o que faço Dessa mulher eu conquistar Porque ela é lindia Multimar do que é lindia Very, very beautiful Você me deixa doidão Oh yes Adiós